Feijão em cima ou embaixo do arroz? Olha aqui, faltou a opção feijão do lado do arroz. Mentira! Amores de Jó! Eu queria muito falar... Desculpa, desculpa. Desculpa, amores de Jó. Gente, eu queria muito falar isso, porque a Jó, ela fala com uma empolgação. Amores do Jó! Amores do Jó! Amores do Jó! Então, eu espero que eu tenha feito com empolgação, mas se não, vamos falar de novo. Amores de Jó! Cara, juro, não é normal isso. É libertador. Bom, gente, eu, Maísa, estou aqui invadindo o canal da Giovanni Ubank, fazendo um vídeo aqui, tomando conta de tudo, pra falar com vocês. Vocês mandaram perguntas, então eu vou responder. Mas antes de eu responder essas perguntas, já se inscreve no canal, deixa um like, ativa o sininho pra você receber notificação sempre que sair vídeo novo aqui, porque tem muito vídeo interessante toda semana. E depois vai lá no meu canal também, dá um like, dá uma moral, mas enfim. Vamos lá, vou responder as perguntas de vocês. Alanaris Underline, não sei se é assim que fala, me desculpa se eu tiver pronunciado o seu nome de uma maneira esquisita, mas é meu jeitinho de ser. Ufa! Qual foi a primeira vez que você viu a Jô frente a frente? Gente! Lembrei! Era uma vez, eu era apenas uma criança, e fui para o Beach Park, em Fortaleza, onde tava rolando um evento. Aí tava eu, a Jô, a Anitta, o Bruno, a Joana Lancelotti, eu acho que tava, na Cardoso, um monte de blogueira, um monte de gente famosa, e eu tava tipo assim, ah, que legal, que eu tô no meio dessas pessoas, tal, tal, tal. E aí, a gente não ficou muito junto, porque era um dia só que a gente tinha que tirar as fotos lá pra imprensa, e curtir o parque fechado pra gente. Foi o ágio do privilégio, hein, galera? Ter um parque de diversões, um parque aquático fechado só pra você, foi tipo assim, tudo na vida de uma criança, né? E foi assim que eu os conheci, mas tipo, a gente nem conseguiu conversar muito, foi muito rápido, mas aí depois eu conheci, de hoje, me apaixonei pelas pessoas que ela é. Desafortunadamente Zinvos. De... Quê? Não. Desafortunadamente Zinvos. Não sei pronunciar também. Qual entrevista ou programa você já ficou mais nervosa? Difícil. Olha, eu fiquei muito nervosa quando a Xuxa foi no meu programa. Fiquei tipo assim... What? Ferrou. A Xuxa, vou travar, vai dar ruim, não vai dar certo. Mas deu certo no final das contas e foi, na verdade, o programa que eu tava mais me preparando pra fazer, só que a produção me surpreendeu, né? E a Xuxa me surpreendeu e ela cantou parabéns da Xuxa pra mim no meu aniversário. Foi lindo. Em entrevista que eu fiquei muito nervosa... Hum... Acho que quando eu fui entrevistada em meu lado, eu tava bem nervosa. Um dos tenses. Graciele.vicente. O que te perguntam que mais te irrita? Nossa! Isso aqui eu poderia ficar anos falando, né? Gente, quando eu era pequena, o que me irritava era... E os namoradinhos? Mas agora que eu namoro, essa pergunta acabou, graças a Deus. Mas aí as perguntas... As pessoas me veem e elas perguntam... O Silvio Santos usa peruca? Cadê meu Playstation? Ai, ui, 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 ui... Cadê os cachinhos? São sempre as mesmas coisas. Essas não me irritam muito. Eu acho que pergunta que me irrita é pergunta muito sobre a vida pessoal, assim, da pessoa. Se a pessoa não quiser falar, ela não é obrigada, né? Eu acho que... Eu acho que é assim. É, arrasou. Bruca B Jr. Como você se sente vendo os vídeos de quando você era pequena no SBT? Beijos, amo vocês. Também te amo, primo. Então, olha, sempre que eu vejo meus vídeos no SBT, não parece que sou eu. Eu tenho essa impressão de que eu morri e fui substituída. Gente, quando eu era criança, eu era muito louca. E assim, tinha gente que gostava e tinha gente que me odiava. Mas o mesmo motivo pelo qual as pessoas me odiavam, era o motivo pelo qual eu tava lá, fazendo meu trabalho, ganhando meu dinheirinho desde pequena, realizando meus sonhos, graças a Deus. Então, é isso, né? A coisa pela qual, às vezes, você é muito cobrado é a coisa que a gente faz fazer sucesso. Amores do Jó, com três Hs. Mas, Isa, como foi fazer 18 anos e não poder comemorar com os amigos? Iria ter festa se não fosse a quarentena? Momentos de fragilidade. Gente, sim. Em março, eu comecei a planejar minha festa de 18, já tava fazendo a lista de convidados. Inclusive, de Oi, Bruno, vocês estavam. É sério? Mas, infelizmente, não aconteceu. E aí, aconteceu tudo isso. Mas, tipo, gente, eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma festa clandestina? Eu vou ignorar o fato de que tem pessoa morrendo? Pessoa passando necessidade? Pessoa desempregada? E vou comemorar como se nada estivesse acontecendo? Então, ao invés de fazer uma festa e botar não só minha família e minha vida, mas também como vida de várias pessoas em risco, eu fiz uma live de 18. Foi muito legal. Eu tive a oportunidade de ajudar várias instituições. Então, assim, meu aniversário foi inesquecível, eu juro. Foi o aniversário que eu mais contribuí para as pessoas do que para mim, sabe? Porque eu acho que não é o momento de ficar celebrando só a minha vida. Pelo menos, é a minha opinião, né? Eu não sentia que era o momento, assim, para focar em mim. E sim, como eu poderia usar a minha visibilidade, já que no nosso aniversário todo mundo está olhando para a gente, para fazer o bem e para ajudar outras pessoas. E deu muito certo. Então, não poderia ter sido de outro jeito. Lano Geluca. Gente, essa é a única vida que eu conheço, tá? Eu já nasci praticamente no palco, tipo, com 3 anos eu já estava trabalhando. Então, eu não sei como essa é anônima, né? O tempo que eu fui anônima na minha vida foi um tempo muito curto, do qual eu nem me lembro. Chocada. Eu tenho 15 anos de carreira. Então, passei a maior parte da minha vida trabalhando do que no sossego sem ninguém saber quem eu era. Então, eu acho que isso me fez crescer com muito mais responsabilidade e sempre saber que tinha gente me observando. Então, eu acho que, assim como tudo na vida, tem prós e contras. Eu sempre falei para as pessoas, eu tenho um sonho que é de ir na 25 de março e eu nunca pude realizar esse sonho. Porque eu sei que muita gente fala, ah, é coisa boba, ir na 25 de março. Mas, gente, eu sempre quis ir. Só que é muito tumultuado. Então, eu nunca tive a oportunidade de ir, né? E passar lá despercebida. Mas, no dia que eu for, vou vlogar e vai ser o auge da minha vida. Juca Júnior, com três Os. Alguém da sua família tem um histórico da carreira televisionária? Você é muito talentosa, admiro muito vocês. Muito obrigada. A Dio também agradece pela sua admiração. Não. Não. Ninguém da minha família tem uma carreira artística diante de mim. Aí, depois, eu tenho surgido, veio a minha prima, Brielle Sayuri, que é super talentosa. Ela canta, ela dança. Ela já fez o musical Os Miseráveis aqui no Brasil, o musical da Broadway, super famoso. Enfim, é isso. Beatriz Candote. Tem vontade de fazer faculdade? De quê? Olha, sim e não. Sim, por quê? Sim, né? Eu quero aprender sobre uma coisa que me interessa. E não também porque eu fico pensando no tempo que eu ia ter que me dedicar aos estudos de novo, depois de ter passado por um ensino médio, um ensino fundamental, um e dois. E ter trabalhado e estudado esse tempo todo, gente. Porque, ao contrário de muitas pessoas, eu nunca tive a fase de só estudar ou só trabalhar. Eu sempre estudei e trabalhei simultaneamente. O ano que eu comecei na escola foi o ano que eu já comecei a trabalhar. Então, tipo assim, eu nunca soube o que era fazer um só. Aí, agora que eu tô de boa, que eu tô só trabalhando e que meu trabalho aumentou, tá, tipo, ocupando a mesma quantidade que a escola ocupava na minha vida. Então, eu fico pensando, imagina se eu botar uma faculdade aí no meio. Será que eu vou dar conta? Ou será que eu vou ter um... Um pane? Mas, se eu fizer, eu quero fazer de cinema ou publicidade. Enfim, eu comento aqui com vocês se eu vou fazer ou não. Helena Treijer. Oiê! Queria saber sobre a transição capilar da Maísa e como foi o processo. Foi muito difícil tomar a decisão de começar? Beijo! Um beijo pra você também. Então, eu vou falar aqui sobre a decisão de começar. Porque sobre o processo tem um vídeo do meu canal no YouTube sobre transição capilar, onde eu explico tudo. É um vídeo bem explicativo. E tô dando o meu ponto de vista da minha transição capilar. Olha, o processo de decidir, né, iniciar a transição capilar, ele demorou. Eu fiquei, assim, um ano e meio, dois anos, ensaiando isso, de deixar meu cabelo natural. Porque eu via várias meninas fazendo e eu tinha muita vontade. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muito medo. Até que um dia eu fui pro meu intercâmbio, né, que eu fiquei um mês fora estudando. E aí eu cortei, meu cabelo era aqui, bem escuro. Eu cortei meu cabelo aqui. E aí eu decidi que eu não alisaria mais ele. Porque esse dia eu tinha feito progressiva só aqui, assim. Aí eu falei, vou cortar e não vou fazer mais. E nunca mais fiz, tá vendo? M.celo__j.se Nossa, que usuário difícil pra ninguém te achar. Maísa. Ai, gente, que pergunta perfeita. Feijão em cima ou embaixo do arroz? Olha aqui. Faltou a opção feijão do lado do arroz. Mentira! Gente, vamos lá. Pergunta polêmica. Nem sei se eu tô pronta pra responder. Para, Jo. Para, Bruna. Não sei se eu vou falar. Gente, seguinte. Vou me expor muito mais. O lugar do feijão é... Em cima do arroz. Em cima. Feijão. Por quê? Vou explicar pra vocês. O feijão, ele tem todo um caldo. Então, o arroz é tipo um bagulho sólido, né? Grãos em sólidos. Que dá pra formar um bolinho. Você bota o líquido no sólido. E aí, ele vai se espalhar. Os grãos vão ficar em cima. E o líquido, o caldinho do feijão, vai se espalhar pelo arroz. E vai, tipo, entrar no arroz. Não vai fazer uma meleca gigante no seu prato. Eu como assim. E vocês? Como é que vocês comem? Comenta aqui. E me digam aqui nos comentários se vocês gostaram da minha participação. Um beijo pra todos os inscritos do canal. Eu quero voltar aqui um dia pra fazer um vídeo com a Jo. Tomara que a gente consiga fazer isso. E é isso. Tchau, pessoal. Deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificação. Porque a programação tá incrível. Tchau. Tchau.